Então você tem 7 segundos para encontrar a cor estranha. Existem 4 etapas para este teste. Este é um teste divertido para ver quão nítida é sua visão e também se você é daltônico. Também exercita sua capacidade de entender as diferenças entre paletas de cores e fortalece sua função cognitiva. Se você é daltônico, então este teste será extremamente difícil de passar em todos os 4 estágios. Apenas 10% das pessoas no planeta podem passar todos os 4 estágios em 7 segundos. Me conta nos comentários como você se saiu. Compartilha com os amigos, segue e curte. Este eu não consegui encontrar. Esta é a última etapa. E o achei esse muito difícil de encontrar. Mas me conta, você conseguiu? E aí E aí Tchau.